Da água, a terra firme e próspera. Foi pelo Porto de Santos que, há 113 anos, chegaram os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. A bordo do vapor Kasato Maru, 781 pessoas de 165 famílias desceram em frente ao Armazém 14 e seguiram para as lavouras de café no interior de São Paulo. Nos 60 anos seguintes, cerca de outros 250 mil japoneses também desembarcaram em Santos, a Porta do Sol Nascente, cidade que, além de receber, acolheu famílias que conquistaram a prosperidade com a pesca e a produção de hortifrutis. Santos se tornou o lar para quem estava muito longe da terra natal. A Associação Japonesa foi escola básica para as crianças que se adaptavam ao novo país, idioma e cultura. O imóvel, que foi confiscado no período de guerra, foi devolvido à comunidade em 2006. Décadas e décadas depois, encontramos em Santos as marcas da integração entre as tradições milenares do Japão e hábitos caissaras de nossa região na economia, na cultura, na culinária, nos esportes. Muito ativa também é a Cooperação Internacional de Santos com as cidades-irmãs Shimonoseki e Nagasaki, além da participação na Rede Prefeitos pela Paz, com sede em Hiroshima. Há um ano, a pandemia da Covid-19 fez o mundo parar. E é bem verdade que, por isso, os intercâmbios presenciais foram desacelerados. Mas os encontros virtuais tomaram forma e constância, pausando os abraços, sim, mas permitindo a continuidade e fortalecimento das relações de amizade entre nós. E para reforçar ainda mais a importância da história do povo japonês em nossa cidade, celebrando mais um dia da imigração japonesa no Brasil, Santos lança o projeto Praça das Gerações, reunindo num só espaço elementos que celebram nossa união pelo respeito e amizade. Assim, continuamos honrando o passado, vivendo o presente e construindo um futuro de paz.